Fala corredores, a gente tem Eliud Kipchoge na Maratona Olímpica, ele um dos maiores maratonistas de todos os tempos, muita gente acredita que ele é sim o maior e eu vou dizer que se não fosse o Kipchoge todo mundo ia ter certeza, acontece que sem o Kipchoge e sua trágica morte ele vai para as Olimpíadas de Paris tentando ser o primeiro homem em busca da medalha olímpica na Maratona por três vezes. Pergunto para você, você acredita que ele vai conseguir? Mofara acha que não. Eu queria saber se você acha que sim, coloca aí para mim nos comentários, Mofara acha que vai ser um novo corredor ou do Quênia ou da Etiópia. Se você concorda com ele, fala aí para mim e se não concorda, fala também. Bem, estou aqui na torcida para o Kipchoge, mas vamos combinar que o percurso também não é o tipo de prova que ele está melhor adaptado não, mas Kipchoge é Kipchoge. A gente se vê no próximo vídeo, live, corrida, seja o que for. Hasta la vista, baby! Fala corredores, estamos aqui no Libra Poera, correndo contra o câncer. Tem gente pra caramba, a gente só quer desculpa para correr e vamos combinar que o câncer aí é uma causa super necessária, né? Então vamos ver o que acontece, lembrando, lembrando, lembrando a cebolinha, né? Lembrando que a gente está no Agosto Lilás, mês de combate contra a violência feminina. A gente se vê aí no meio da corrida. Meu nome é Demetrius Carvalho e você está no meio da corrida. Estão vendo aí a medalha da Correndo Contra o Câncer, medalhinha simpática e a causa pra lá de justa, né? Então foi mais 10 quilômetros aí na nossa contagem de quilometragem e a gente se vê aí numa próxima corrida. Hasta la vista, baby! Psh! 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 Obrigado.